Por todos os benefícios dele aqui nessa casa Por tudo que ele fez pra nossa vida Quem é feliz aqui diga glória a Deus Quem é feliz aqui diga glória a Deus Quem é feliz aqui diga glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quem é feliz aqui diga glória a Deus Quem é feliz aqui diga glória a Deus Quem é feliz aqui diga glória a Deus Glória a Deus Salve você agora Você crê nisso? Eu quero ouvir você agora, segura, segura, segura O novo tempo A nova história vem pra mim Viver em o teu melhor O novo tempo A plenitude Da promessa Aquele melhor Vamos declarar isso aí junto Eu quero o novo tempo Eu quero o novo tempo Quantos querem? Profetiza aí, vai, diz Eu quero o novo tempo Quantos querem o novo tempo Quantos querem o novo tempo Ao ver de teu novo tempo Então, por favor, aceleram-se Não quero o novo tempo Eu 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 quero o novo tempo